Bem-vindos à sessão de hoje. Vamos utilizar duas técnicas, uma delas é aquela em que nós sopramos bastante pelo nariz utilizando a nossa barriga como uma bomba. Desta maneira, você pode fazer com a velocidade que você achar mais interessante. Tanto pode ser mais lento. Com o tempo, você vai encontrando o ritmo que é mais agradável para você, sem forçar, sem tentar fazer algo com maior intensidade, buscando sensações mais fortes através de uma aceleração ou de mais intensidade. Tudo certo? Depois nós vamos começar a fazer a nossa técnica das narinas alternadas, onde nós vamos tapar uma das narinas e inspirar por esse lado. Troco e solto o ar por aqui, depois inspiro por aqui, troco e solto o ar por aqui. Sobretudo, hoje, vamos fazer uma sessão de cura, uma sessão onde vamos tentar nos concentrar em reabilitar o nosso corpo, retirar as energias que não nos fazem bem e e aqueles pensamentos que andam a puxar a gente um pouco para trás. É nesta sessão que nós vamos trabalhar isso e vamos tentar fazê-lo de uma forma muito tranquila e muito equilibrada. Vamos então começar a nossa sessão, como sempre, por fazer cinco inspirações lentas e profundas. Quando soltamos o ar, nós relaxamos mais os nossos músculos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vamos passar o nosso corpo por um escâner gigante. Começamos sentindo os nossos dedos dos pés. Sola dos pés, peito do pé e tornozelo. Subimos pelas pernas, pela batata da perna, canelas e chegamos aos joelhos. Continuamos a subir pelas coxas, lentamente, sentindo cada centímetro do nosso corpo. Passamos pelas partes íntimas e subimos até a nossa barriga. Sentimos os nossos órgãos que aí estão. Subimos até o nosso peito. Sentimos as costelas expandirem quando enchemos o peito de ar. Sentimos o nosso coração batendo. Acalma ele. Tranquiliza. Tenta diminuir o ritmo cardíaco. Continuamos subindo até os ombros. Relaxamos mais os nossos ombros. Descemos pelos braços. Cotovelo. Antebraço. Pulso. Será que conseguimos sentir a nossa pulsação? Sentimos as palmas das mãos, pontas dos dedos. Dos nossos ombros, agora vamos subindo pelo pescoço, lentamente. Sentimos a nossa nuca. Subimos até chegar ao topo da nossa cabeça. Descemos pela testa. Sobrancelhas, olhos, nariz, bochecha. Lábios. Língua. Queijo. Tudo perfeitamente relaxado. Vamos então começar a nossa primeira técnica. Vamos encher bem o nosso corpo com ar. E depois só pensamos na expiração. Utilizando a nossa barriga como uma bomba. Começamos. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Continue assim pelo tempo que for possível, quando precisarem fazer uma longa inspiração e relaxam a respiração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 para o nosso centro retirando o ruído que está à volta deparamos-nos com a verdade pouco a pouco descobrimos esse corpo de energia libertando o seu potencial relativizando os problemas do dia a dia e as coisas que nos pareciam tão pesadas agora já parecem mais leves respeite as suas emoções nos seus pensamentos observe a distância sem se deixar levar por eles sinta o seu coração acalme ele nenhuma emoção é má-vinda nós não controlamos as emoções elas simplesmente brotam sejam elas quais forem não há que abafar não há que silenciar aprendemos a ouvir a respeitar e a compreender permita-se ficar imóvel pelo tempo que for possível desfrute deste momento entregues desfrute que a vida traga para você paz amor e sabedoria e sabedoria